É uma vaca! 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 Deixa-me ter a pronta aí! Deixa-me ter a pronta aí! Deixa-me ter a pronta aí! Ah é? Queres que há uma porta? Não, nós devíamos... Nós vamos trabalhar na casa do Eduardo, filho. O quê? Porque esse é possível ter um melhor acústico também. Não, não pode! Sério, olha! Tipo, a minha guitarra aqui parece um... Canta aqui e canta na casa do baile mesmo! Canta no chuveiro! Espera aí! Vai lá lá! A tua voz não se propaga melhor aí! Não! Não! Não, aqui é melhor! Não, aqui é melhor! Não, aqui é melhor! É porque é mais... 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 Agora olha! Guarda a patela! Está a bater! Que puta da ré! Não é? É! Que tu ajuda? Que aí, meu... É... É! Estrela com o material! Mas não pode ser a gaya, viu? É que não pode! Ha! Ah, foda-se! É que é a gaya! É que é minha! Oh, porta, vou te só dar um conselho! Sim, mas... Porque calma... Deixa na janela! Tenta não partir esta cena aí de laranja! O que é eu, eu tô só... Eu também não sei se fosse... Vou tentar mesmo, vou tentar mesmo. Eu também não sei se fosse... Vou tentar mesmo! Vamos lá, então... RAPE ME! RAPE ME, BAD FRIEND! RAPE ME! RAPE ME! RAPE ME! RAPE ME! RAPE ME! O homem era o POSMEM Eu não ia cantar, mas o homem era o POSMEM Que é o homem que é o mesmo repetitivo Só falta o amor de cor Só falta o amor de cor DING 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 Ah! RAPE ME RAPE ME RAPE ME RAPE ME RAPE ME RAPE ME AGAIN Está gostando de abrir para ser violado? Sou eu! Sou eu! Acabou a crise! É um burguês um bocadão Olha a crise aparece no vídeo Espera, tinha uma falta de barris Está frio, está certo Estou aqui, eu sou produtor É um burguês um burguês É um burguês Vamos lá Deixei-o afinar ele Não faço um burguês É 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 Xiii, que bate. Pau Martins! Vou-te na época. Eu era o meu de uma vaca perdida no campo, até de que eu vi o nascer. Eu era o meu de uma maninha, cantava só assim, sonhava o dia a dia ter. Cunhava-se com vinha no fogão de amor, sua força de Deus venceu. É seu pequeno campo, a vaquinha era a Cris. E eu era o meu de uma vaca perdida. É o foguete mal! É o foguete mal! Ah, provavelmente eu tenho aqui o outro original. Estou bem nessa pequena aldeia. Como é que estás ali? Não, mas... Estás gostado do corte a ficha e o micro? Estás a bater tom, Bruno! Estás a encher essa merda da luz? Estás a encher essa merda da luz? Onde estás? Toma! Gostaste? Pode estar fixa, não é a lutar-se? Quando só está um ensaio, vamos lá. Olha, não faça essa merda e que vai se atirar de mim. Compara-se, eu gostava, mas eu fiz um filtro em que a palha passa a lutar o outro. Ou seja, eu vou fumar o banheiro abaixo. Muito bem. Eu não quero um esquema para o som. Eu não quero um esquema para o som. Eu não quero um esquema para o som. ... ... Depois o reforão tem essa opção que acho que é duas vezes. O que é que querias que diz? É, tipo, acaba esta segunda parte, é o reforão mais uma vez, e depois é mais duas vezes, correto? Estou a vida pelo início, venho de ser feliz, venho de ser a vida pelo escolhido. Isso aqui é o meio de tomar tal, está a estar fedido. Percebes? Você já vai esquecer. Não, é que eu depois... Ei, cara, ninguém é que eu não sei. Vem, não. Está a ganhar forma? Está a ganhar forma? Vem, 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 vem. Vamos fazer a boa uma coisa. Vem, vem, vem. Para se tivésseis de calado, ou foi. Pois também está... Como você está a cantar, você tem que ouvir. Não vitas. Palecon Machine. Quais condições? Sim, Moço, está calado. 90ml bem! Paralelo. Vá para cá os quais vocês estão a cantar, não sei se que está calado... Ihhhhhhh... Estou a ver, Moço. Entende-me do opinion. Se vão ver no vídeo, vais ver o vídeo. Ele a tocar, eu a cantar, e tu com Patela. O quê? Com Patela. Comヾ. Com um socio... Com ten my friends right back and hard to play. Comgot one... Amigo? A computadora de mosques. A computadora de mosques, amigo. A computadora de mosques. Vamos cantar a café? É para fazer o melhor letra. O melhor letra é que vai ter piada. Vai um bocado para a piada. A computadora da letra. Não sei a letra. A computadora da letra. Canta a original. Não sei, não sei. Não sei a letra. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Que serve o arco nasceu? É só a terapia ao par com isto. Puta de cheira a erva. Hã? O quê? É que é isto no cheira a erva? Não vai deixar isto no cheira a erva? Não vai deixar isto no cheira a erva? Não vai deixar isto no cheira a erva. Não vai deixar isto para cá. Ele vai olhar para mim tipo. Se esta erva no vídeo. E tu. Não vai deixar isto no cheiro a erva. E a aposta. 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 Da aposta. A aposta. A aposta. A aposta. A aposta. Não brincos com a Cris. Não sei. A aposta. A lá. Aala Silêncio vai cantar F*** Avaq